Só salve minha rapaziada, começando o vídeo usado, rapaz, e aí Denis, olha que tá na reserva aqui meu parceiro, ó Ah rapaziada, soltei a Saara hoje pro Denis andar, ele falou que nunca andou, só na de teste, né mano É, só tá de teste Aí, essa daí tá sem o filtro, hein Ó, vambora Denis, ó meu parceiro, nossa molequinho, mó diferente, mano Andar na Saara e depois na Start, mano Aí, ó No turno de Start, então, o GRS Vambora É, macha na boneca, meus parceiros, ó Toma cuidado aqui, né, com a Start do nosso parceiro, amigão, Denisola Aí, ó, a Saara O baguei da hora, hein, meus parceiros Chave Tchau, tchau, tchau E aí Tá gostando da motoca, meu parceiro, ó Tá demais, hein Você é louco, é mó diferente, né, mano Mas tá inteirinha aí, tá minha? Hã? Tá inteirinha? Tá inteira, mano, você é louco, tá mó bonita Saudade da minha Da hora A hora que você quiser aí, a gente vai Vamo, vamo, vamo Vou dar um rolê na quebrada, meus parceiros Aquele modelinho Atenizola aí, na Saara, ó, é, moleque Noturnão de Start, vocês queriam? É machinha, nego Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Onde imagina a boneca, aquele modelinho, tá ligado Tocada a chave na Star Turbos E aí papai, você decide onde você fica Pra bichar o voo, meus parceiros, vocês estão ligados Startando a chapa A Denizão falou que nunca andou nessa Olha lá, vocês viram? Pisca leve, tá funcionando Quando freia rapidão O bagulho acende, meus parceiros E não foi o Deniz que apertou não Porque quando Olha lá Ele pisca mais rápido Olha o pego, molequinho Ah, cachorro Olha o pego, moleque Dá o pego, Denizão Aí ó, GRSzão cantando O baguizão tá zica, hein pai E aí E aí, tá chave ou não? Tá louco Dá hora, meus parceiros Isso é louco, mano Fico mal feliz assim, ó Parceiro, tá ligado Denizão é gente bom pra caramba, mano Não conhece o canal dele DenizioS87 Bichão aí, ó Gente boa pra caramba, parceiro Da hora Papo Papo mesmo Tá ligado? Denizão aí é zica, pai Bichão aí é da hora Mano, faz tempo que eu não Não desenrolo na Start, tá ligado? É louco Start torna aqui, ó A maior chave, mano Você anda na... Oi? Você anda nas motos maiores Zona assim, mano Depois você... Você pega uma Start, ó Até na Twister, mano Eu fiquei meio desconcertado De andar, tá ligado? Ó o pego O bagulho tá cegando tudo aqui, ó Ó o Pastor Alemão Tá pega! Você viu o Pastor Alemão? Ah, cachorro louco Você viu o Pastorzão? É o Pastor! Pastor Alemão, você viu? Da hora, meus parceiros Vamos dar um jet aí Na quebra Na quebradinha Que Deus abençoe Nos proteja Nos livre Nos guarde De todo mal Amém Ah, pega Tá com o P1,17 Ele falou, mano A segunda Tá cortando 81 Ah, pega o molequinho Ah, cachorro louco Ficou somado Com o freão a disco, pai Você é doido? Ó a bagaceira louca, pai Ó a bagaceira louca, pai Ó a bagaceira louca, pai E aí E aí Ó a bagaceira louca Ó a bagaceira louca Que da hora molequinho Oxi Parar o doidão Só manchinha, rapazinha, já era vídeo lançar e vocês queriam, então toma moleque Ixi, olha o cachorro, olha o cachorro, olha o cachorro Olha o cachorro correndo, olha o cachorro Ah moleque Oh, você vai querer abastecer? Não, tá foado Calibrar os pneus É nóis, tamo junto, meu parceiro Vamos encostar no posto aqui, calibrar o pneuzinho Vamos encostar no posto aqui, olha o cachorro É, o Denizala gostou hein E aí pai, tá aprovado aí? Já, já tô cara Tá como? E no startão, perdi as manhãs já ou não? Aí, tá no total Eita bagaceira Tá caramba, você é louco, segunda tá cortando 81? É rapaziada Já é louco, olha o cachorro É Só um salvinho meu parceiro Denizala Tá suave ou não? Valeu pela oportunidade, né mano? Nossa, é louco, é tudo nosso Olha, quando a gente morrer vai ficar tudo aí É isso mesmo Gostou papai? Tem andado uma agulha? Bololol, bololol, bololol aí ó só mais uma boneca baseado eu passei aqui mais cedo mano umas horas antes os caras estão tirando o calibrador mano que será que aconteceu mano se estão tirando o calibrador é porque tem história é louco meus parceiros E aí Denis que que você achou pai mano bagulho achava gostou mesmo nada e na visão se você vê não andar com bagulho assim só moto você vê só moto tipo você é louco na hora que eu tava ali na frente acelerando lá mano eu falei você é louco parece até outra cena aí ó você é louco meus parceiros ó e aí ó da hora hein meus parceiros E aí tá aprovada a tocada no startão ainda ou não pai ou eu perdi amanhã já você é louco da hora meus parceiros ó moleque vamos demais rapaziada espero que vocês tenham gostado vídeos antes vai gostar já tá ligado deixa o like e compartilha com os parceiros se inscreve no canal vamos demais na boneca e vai ter mais aí você andar de sarona meu parceiro tamo junto tá com Deus e vambora tá builtinio e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto